Com vocês, a estrutura mais foda do Pará! Super Pop! Super Pop! Cinco, quatro, três, dois, lá vai! Pop chegou! Lá vem ele! Vem junindo bem, vem junindo bem, e vem junindo bem, explode! Três, dois, um, é Pop! Fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo no parque, obrigado meu Deus!